Oi, eu sou a Silvana Ela espera eu pôr o bagulho na boca Ela tá aqui que te olha, que te olha Eu tô, vou esperar tomar meu refri, né? Ela quer tomar o refri Oi, eu sou a Evelyn Oi, eu sou a Silvana Oi, eu sou a Evelyn Nós somos as mães dos 12 gatos de mais Da Catarina Petruchio Da Alana, ixi, pulei Da Selly Do Lost, a galerinha E do Dona Tela A ordem foi essa? Não, mas... Gente, se vocês verem o cabelo da Selly Ela faz até assim, ó Chega a estar até abonando Meu Deus do céu, uma loucura, né? Era uma quarta-feira? Eu desci pra ir pra feira Quando eu pisei no primeiro degrau Eu vi a caixa, eu voltei correndo E eu entrei aqui dentro de casa E fiquei com aquele na cabeça Eu falei, tem gato na viela, tem gato na viela Eu não vou falar nada Aí, tudo bem, não vou falar nada Quando eu vi um chorando Eles subiram a viela Entraram, né filha? Tinha um aqui e um ali Tinha dois Dois dentro do ralo Do ralo E dois lá na caixa ainda Aí a gente foi lá pra fora Tinha umas pessoas olhando Minha irmã, todo mundo Como sempre, né turma? Resgatou todo mundo Ficou nas nossas mãos Então, todo mundo foi embora E nós ficamos com os gatos É, porque assim Minha tia veio entrou chorando Desesperada Aí, falei, tudo bem Vamos lá, né? Aí a gente saiu E o ralo daqui É uma curva aqui, né? Tem a subida e faz a curva aqui, né? A gente tá bem na ponta da curva Então, quando a pessoa faz a curva É aqui E aí, a água sempre descia muito por aqui, né? E os bueiros ficavam sambando Então, todo mundo chumbou os ralos Pra quando a água descer, a descida Fazer a curva Ela não entrar pra dentro do que está Ela descer pelo ralo Então, o que dificultou muito A gente conseguir tirar eles De dentro do ralo Eu não lembro Pra dizer pra você assim Ah, era Nicole Era o Rã Não lembro Também quem era os dois Que estavam aqui Eu não sei quem era Eu acho que era o Zeus E a Frida Eu sei que tinha um branquinho na história Que morreu Como? Eu não sei, gente Não era esse a Maze? Era branquinho Ah, é que você falou que era branquinho Eu não sei como que mataram Não sei o que foi que fizeram Alguém falou que o carro passou por cima Alguma coisa assim Alguém tirou Eu não sei, gente Eu sei que ao todo foram os quatro Aí a gente Eu peguei A gente pegou dois Minha mãe ficou segurando E eu fui atrás dos outros Aí eu consegui pegar dois Aí tinha a ex-cunhada da Yara Não é? Aqui da Bidinha Ela deu um dinheiro pra gente comprar ração Eu lembro que era 13 reais É Porque Ela ficou chorando Ela ficou com dó da gente Que a gente já tinha tantos gatos Aí ela falou assim Ah, eu não posso pegar porque eu tenho dois Aí a gente olhou pra ela Eu tenho 25 Eu falei pra ela Aí ela olhou e falou Nossa Aí catou o dinheiro O resto da feira do marido Putão, né? E deu pra gente Aí a gente entrou Aí colocamos eles na caixa de transporte, né? Aí na nossa mente era assim Não A gente vai arrumar E era mesmo A gente Estava convicta A gente vai arrumar Dono Vamos cuidar direitinho, né? E vamos Não vamos misturar Não vamos pôr nome Não vamos nada Beleza Aí Deixei no transporte ainda Nem tinha ido olhar Nós Nós Tava assim, ó Não vamos Né? Aí eu trouxe a gaiola pra sala Fui trabalhar E deixei eles lá Aí eu lembro que eu gravei pra vocês Mostrei eles dentro da caixinha Aí a gente tentou ver se era macho Se era fêmea Então era Um macho E três fêmeas Né? Beleza A mãe trouxe a gaiola Aí pronto Nós colocou na gaiola E eles ficaram sentados Eu lembro a nossa cara Coloquei tapete higiênico Esquentei a água Arrumei eles, né? Ficariam aquecidinhos Eles eram nenenzinhos, turma Aí Eu arrumei tudo Coloquei eles lá Aí deu um pisco Quando eu virei Estava os quatro Fixo Os olhos na gente Tipo assim Sentados Sabe? Meio com a cabeça de lado Aí eu fiz Olhando a gente Mexer com eles Fazer as coisas Aí gente Tem como Você olhar e Aí ela olhou E falou assim Ô mãe Ô mãe Eu falei Oi Mãe, aquela ali é Nicole Eu falei Nicole É Se ela ficar Vai se chamar Nicole E com isso O negócio foi fluindo Turma Ai eu Eu sempre quis Pôr o nome de Nicole E a Nicole Ela Ela era muito O olhar dela Era muito impenetrante Muito envolvente Ela ficava fixa no olho Na gente Assim como se acompanhassem Os nossos movimentos Tudo que a gente fazia Nicole Acompanhava E a gente já contou pra vocês A história da Ohana Que a gente perdeu Bebezinha Então Em homenagem A gente colocou o nome De Ohana Na Randaway Aí A gente ficou pesquisando Nomes 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 Ai como Nomes Que nomes Que nomes Ohana e Nicole Já era certo Aí a gente tinha Mania de quando a gente Fosse ter uma casa Diferente Que a gente ia ter Cachorro que chamava Zeus e Thor Então minha mãe falou Por que a gente não Põe o nome dele De Zeus Ai a gente Põe o nome dele De Zeus Zeus Ai fiquei procurando E bati o nome Nifrida E a batatinha Ela tem os olhos Meio vesgos Ela é meio Parece que tem Sobrancelha Junta Parece que a Frida Aí ela falou Aí eu falei Frida Nifrida Então a gente tinha Nicole Ohana Frida E Zeus Quando nós falávamos Esses nomes Eles sentavam Todo mundo olhando Para a nossa cara Gente Foi a melhor O melhor resgate Não estou menosprezando Os outros Que vocês conhecem a história Mas eles Tinha alguma Coisa diferente A gente colocou A rede Eita Quando nós colocamos A rede Gente Foi uma farra Tão grande Vocês não acreditam Eles zoavam Assim com qualquer coisa Eles eram Hora de série A gente colocou a vaca Eles não estavam na vaca A Nicole dormia com a vaca Abraçada com a vaca Gente Tudo que nós fazíamos Era bem recebido Por eles Nossa Parecia que era combinado Tipo Olha mãe O que vocês fazem Eles faziam Aí a gente comprou A ração Aquela madre baby Eles comeram Direitinho Porque a princípio A gente pensou Eles comem o que Papinha Não sei o que Mas quando eu dei a ração Que é bem pequenininha Eles comeram bem sozinhos Eles bebiam muita água Sozinhos Lembra? Isso E usavam a terrinha Que era o granulado Era uma caixinha de Bem pequenininha Era assim De sorvete Era Aquela de pão australiano Quando nós compra No nagum Que vem embalagem Transparente E usavam o outro Depois usavam o outro lado Então era Essa caixinha Pequenininha Aí colocava Eu acho que era Três garrafas Era duas garrafas Duas eu acho De água quente Colocava o cobertor E as vezes a rede A rede que era Para dividir Uma galera dormia em cima E outra galera dormia embaixo Porque eles eram quatro Né gente A galera era um quadradinho Pequeno de trinta por trinta Então Não era muito grande Aí de vez em quando A gente começava A passar eles para baixo Para eles brincar Onde tinha mais brinquedos Lembra? Isso Colocava os brinquedos E eles brincavam com tudo Eles brincavam com tudo Aí a gente falou assim Ah O Edu O Edu começou a Fazer amizade O Edu ia Aí o Edu Queria participar Né Queria ver o que que era Ficava com eles O Luba também ficava ali Cheirando Aquela coisa A gente falou Vamos Começar com eles aqui no sofá Né Chegou uma etapa deles Que eles não dormiam mais Assim Tipo Colocava as coisas quentes E eles capotavam Aí chegou na fase De eles querem ficar acordados De eles ter gás Para brincar Para andar de lado Aquelas coisas Aí não precisavam mais pôr as garrafas quentes Aí não Aí eles se viravam Então a gente começou a pôr no sofá Eles começaram a interagir com os gatos E aí Queria descer do sofá E nós começamos a fechar aqui a sala E depois nós começamos a passar para outros cômodos Até que a gente levou para o quarto Para o quarto dos gatos Aí nós sentou e deixou para ver o que eles iam fazer Gente eles subiram Naturalmente eles Tem vídeo aí né Tem vídeo Eles agarraram na torre Subiram garrando Lembra fazendo assim Aí bolava Rodaram o circuito inteiro Andaram o circuito todo Subindo e descendo as escadas Aí nós deixou um pouquinho Trouxe eles para a gaiola E cada dia eles iam um pouquinho Aí a gente falou assim A gente podia colocar eles no banheiro Que lá tem um espaço maior Eles começaram a bater a cabeça no vidro Porque eles eram empolgados Eles queriam Eles corriam Faziam tudo Eles queriam passar E eles não vinham Acho que eles Não sei se eles não Não assim lá Porque era vidro Porque era vidro Então eles queriam passar pelo vidro Aí nós ficou com dó Aí falamos assim Vamos deixar eles soltos Seja o que Deus quiser Vamos ver o que acontece Aí nós deixamos eles soltos E na noite eu acordei E elas estavam doitadas No meio dela Junto com ela Assim no meio Assim das pernas Tudo tão bonitinho Aí no dia seguinte No primeiro dia No dia seguinte Eu cheguei durante o dia Eles soltos Eu cheguei Eles estavam tudo estirados Na cama dormindo Gente Eles cativaram todos Não ficou um gato A não ser a Lupe Que é chata Que eles não fizessem amizade Fez amizade com todos Todos Quando os gatos Quando os gatos Iam pra cima dele Fazendo Que não queria Que eles Eles baixavam a cabecinha Assim gente Olha E ficava bem durinho De cabecinha abaixo Assim ó Eles desarmavam os gatos Assim Olha a coisa mais maravilhosa Que eu já conheci Eles demonstravam respeito Sabe Tipo assim Você é mais velho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eles baixavam a cabecinha Rapidinho E eles não deixavam De fazer isso Gente É uma graça Eles fazem isso até hoje Toda vez que um gato Dá uma brecada Tipo assim Eles baixam a cabecinha Eles baixam a cabeça Rapidinho É tipo assim Tudo bem Você é mais velho Eu respeito Uma coisa mais linda Gente Coisa mais linda E então Foram criado O quarteto Fantástico A gente castrou Primeiro O Zeus E a Nicode Isso Depois Eles eram mais tranquilas E a Frida A Rony e Frida É pimenta A doutora Falou só da Frida Que ela estava já pronta Para entrar no Zeus Isso O pitoquinho Que vocês viram castrado Gente Então é É uma doideira, né? É uma loucura, né? Mas a gente faz isso Por amor Eu já falei para vocês Que castração É um ato de amor Muitos acham Que deixar o seu gato Ir para o telhado Não ser castrado É a lei da natureza Isso é a lei da natureza Quando Deus criou o mundo Quando Deus criou o mundo Tudo era perfeito Mas aí teve o dilúvio Porque não foi certo, né? Não estava bom As coisas fugiram do controle, né? A natureza do ser humano Depois que ele aprendeu Que eram as coisas do mundo Ficou horrível Isso, gente A gente se adequou ao dia de hoje Hoje os tempos mudaram Hoje não há condições De você ter gatos Dentro de casa Sem castrar Nós já estamos Super Super populacionados Vamos falar A população de bichos De rua Jogados Já ultrapassou os limites As pessoas Só querem os bichos Enquanto Está dando tudo certo Enquanto é tudo bonitinho Fora disso Eles jogam Voltando para a história O Luba Adolto a Nicole Eu não sei se como Namorada Filha Alguma coisa Seguidora Eu não sei Se é porque eles são parecidos, né? Tem agora Às vezes a Nicole passa Eu fico gritando O Luba E a Nicole Né? É verdade É muito engraçado, gente Depois aí Com a castração A gente descobriu Que a Urrana Ela é Um bicho louco Ela é dose A Frida é um pouco A Nicole é tranquila E os deus também Consigo lidar com eles Mas a Urrana Eu tenho que Enrolar ela Numa coberta Pôr ela No meio das pernas Assim, ó E trancar ela Nas minhas pernas Assim, gente Com força Sentar assim, sabe? Pôr ela assim Bem parada E eu consigo Abrir a boca dela Com o remédio Se não for desse jeito Eu não consigo Dar remédio Para ela De forma alguma E ainda assim Eu saio machucada Porque ela me rasga todinha É uma luta Ela é difícil demais Mas ela é super amorosa, né? Eles todos são amorosos E são bagunceiros Ela é a mais chata Ela vem encher o saco Da gente querendo o colo Ó, eles são bagunceiros Demais Demais da conta Sem limite Eles não tem limites Eles não tem limite Se eles disser Que vão subir Em cima do ventilador Se eles tentar E você ver Você pode ficar de olho Que eles vão voltar lá E eles vão voltar lá Até eles subirem lá em cima Os gatos, geralmente Eles tem um limite Assim, por exemplo A gente tá sentada No sofá Eles não vão passar Por cima do que a gente tem ali Ou da nossa cabeça Você tá fazendo Por cima de você Eles vão olhar Não cabe ele Eles vão embora Agora os quatro Não importa Se é a sua cabeça Se é o seu computador Se é o seu celular Se é o coelho Se tem alguém Se tem outro gato Se tem outro gato Pouco importa Eles pisam na cabeça Se é televisão Se é um bagulho Dessa finura Que eles não conseguem subir Dane-se Eles vão tentar Eles vão e pronto Eles vão Eles voam Eu falo que eles Só não sobem no lúcer Porque eles não alcançam Mas o que eles alcançam Eles fazem Se fizer amizade com a Selly Todo mundo fica lá dentro com ela Todos Todos Com o seno E fica cutucando ela com a pata Deita no lado Deita na casa Deita dentro da casinha dela Às vezes a gente vê aquela Quem tá dentro da casa Quem é? Vai ver a mãe É muito engraçado eles Gente Mas eu me divirto muito Eles deram uma vida Pra casa, né? Eles são amorosos Eles são muito amorosos E é assim Eles gostam de um cafuné Que irrita, né filha? A Rana é que mais irrita Menina A Rana vem de lá pra cá E baixa a cabeça E fica ali E você tenta mexer E ela, ó E ela, ó Ela não tá nem aí Se dá pra você fazer carinho nela Se dá pra você Não importa Você tem que fazer cafuné nela E ela chora E ela chama E ela faz E ela chama A sua cara Com cara de tipo assim Pelo amor de Deus Ela faz Aí você fala Aí ela faz Olha a sua cara E faz É um negócio Uma coisa assim Bem engraçada Sabe com quem que diz Não é fazer cafuné nela E baixa a cabecinha E fica esperando É uma das delas Eles comem sachê Igual os outros Adoram sachê Adoram Adoram Comem mesmo Eles comem tudo Comem bem Tudo, assim Não tem tempo ruim pra eles Aqueles biscoitos Que os gatos Nunca nem chega perto Eles comem E os arranhadores Eles quase destroem Por inteiro Quase É porque a gente é muito zelosa O quarto eles destroem Todo dia, gente Todo dia Eles conseguem acumular sujeira Que você fica indignado Como que eles conseguiram sujar desse jeito Mas eles conseguem Eles conseguem Eles são o cúmulo dos baderneiros Eles são Eles são daqueles que deitam e rolam no mijo Na bosta Eles são daqueles que deitam dentro da vasilha de terra com cocô E saem puxando cocô No começo eles brincavam com os cocô As bolinhas de cocô Eles tiravam de dentro da caixa e iam brincar E eu e ela ficavam indignada A gente ficava indignada, indignada O Donatel só tem a cabeça fazendo assim Ele fica olhando pra gente Pra gente chamar atenção Ele tenta chamar atenção Gente, é uma tartaruguinha É uma tartaruguinha Mas elas escutam a nossa voz Elas reconhecem nós duas Quando nós duas estamos na cozinha Nós estamos andando Ele monta a campanha Ele anda assim, do lado pro outro Eu ficava com medo dele me morder De ele achar que meu dedo é comida Ele sabe que não é Ele sabe que não é comida, não É um barato Gente, ele chama atenção Ele tenta chamar atenção Ele faz cada coisa É uma loucura É um lindo, galera É um lindo Eles bebem água assim O Guilher Ele fica parado com os olhos pra fora assim É, ele tá mirando Seu olho batendo o olho Ele vem cavando o vidro Tipo assim Me dá comida Uma figurinha Os neném bebem muita água Muita, eles gostam de uma água fresquinha Eles brincam tanto Eles brincam tanto Sabe? Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Parece que isso não tem fim Eu falo pra vir Não vejo a hora deles ficarem adultos Os adultos aqui brincam Mas não brinca tanto quanto eles Eles brincam demais Eles não tem fim E eles já aprontaram tanto Tipo assim A gente arrancou os eus de cima do telhado Lá do jardim de inverno Quase infartei O gato é diferente Aqui eu tenho três diferentes Edu, Dudu e Jesse Eles são diferentes Agora nós temos os eus de cima do telhado Que é totalmente diferente Ele é meio paradão Assim, ele brinca Ele faz tudo Mas ele é meio Ele brisa assim um pouco Sabe? Bem diferente Ele enfoca assim Parece um gato Então ali Você tá vendo que tá ali Que ele sabe que é você Que é essa dos eus Ele parece que a mente dele faz assim Vum Vum Não é? Parece que ele fica meio flutuando no tempo assim Parece que ele não presta atenção Não sei Mas ele é diferente Ele tem alguma coisinha assim Mas ele é brincalhão Ele é amoroso também Mas ele é no tempo dele A maior parte do tempo ele tá dormindo e quieto lá pra dentro Aí quando ele aparece Ele acha um papelzinho Um cordãozinho Uma coisinha Eles dão ataque de correr à noite Uma raçãozinha Um grãozinho de rato Já é brinqueiro À noite Um corre atrás do outro Do gatilho até o quarto Leva o que tiver pela frente Não importa, gente É igual a gente falou Não importa Você tá com o telefone aqui Se eles virem correndo Eles levam o telefone Ele leva tudo Eles levam os copos Nós Outros gatos O ventilador Sai lascando tudo Daqui pra lá não fica nada Ai, cara E tanto faz ter bosta Xixi pra eles Eles não enxergam nada Tanto faz o ambiente Pouco importa Eles estão causando Eles brincam com a ração Como brincam com a bosta Quando eles eram pequenininhos Eles brincavam com o toletinho de bosta Com o toletinho seco Eu falava ébola de céu O gato tá brincando O gato tá brincando com cocô Por quê? Com tanto brinquedo Mas ele brincava com cocô Brinca Uma doideira Uma loucura, né? Aí os apelidos, né? É... Vamos começar pela Nicole A Nicole Eu chamo ela de Nick Nicotinha Tchan-nick Nicole Nicotinha Nick de Nicole Como é que você chama? D-nick 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 Nicole Quando eu quero outro, né? A gente só sabe dela Nicole Nicole Aí ela... Ela encolha assim Aí vem toda Cheia do charme Ela é muito amorosinha Sabe? Ela é muito dengózinha Muito princesinha Nicole Ela é Muito, né? Aí, Randaway O Rana O Rana O Rana Ela é... Bicho doido assim, sabe? Mas minha filha Ela quer um cafuné Ela quer um cafuné Eu tô sentada ali Ela vem Aí ela vem Ela sobe em cima da gente Na cabeça Nos olhos Nos óculos Ela sobe Ela sobe aqui em cima Da gente Deita A Rana não tem Ela sobe no pescoço Se ela não consegue Vim aqui Que você tá fazendo uma coisa Ela vem por trás Aí ela sobe aqui no pescoço Aí ela vai escorregando aqui Cá em cima da coisa E fica, viu? E fica Nós chamamos de Rana O Rana O Rana O Rana O Rana O Rana O Rana A gente fica assim O Rana O Rana O Rana O Rana O Rana Eu tava batendo noja E a Era panqueca A panqueca E a colher fazia assim Aham 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 E ela levantou assim a cabeça Eu falei Évile do céu Eu tô batendo o negócio aqui O negócio tá fazendo esse som Aham Aham E ela O Rana Eu fico pra ela O Rana O Rana O Rana O Rana Ela ama gente Quando ela canta isso daí Ela fica enlouquecida Ela fica enlouquecida Ah não O Rana O Rana O Rana O Rana Olha aí E a But A But Essa aí é de irritar But But Batatinha O que é que tem uma coisa com a outra Frida Aham Pra batatinha frita Não entendo Não entendo Gente A gente começou a assistir Batatinha frita Lá Como é Um Dois Três Isso Aí O primeiro jogo É o batatinha frita Né Um Dois Três Aí Eu fiquei com essa Pra ela Batatinha Batatinha Por causa de frita De batatinha frita Frida É Batatinha frita Fritinha But Aí do nada Eu fiquei com but E ela Ela responde Responde tudo But Ah não But Ela responde But But Batatinha Ela gosta Gosta Ela também é bem dengozinha Sabe Mas ela é meio Meio doida Assim Você tá falando Frida Sai daí Ela tá Ninguém atende Se você não levanta E não pega um chinelo E não mostra Ninguém atende Você tem que ameaçar Falar assim Vocês vão apanhar E todo mundo Eles não tem esse desconfiômetro Que você fala assim Desce daí Sai daí Eles nunca apanharam Ninguém nunca gritou com eles Nunca fizeram nada com eles A gente sempre tira do lugar E põe pra outro lugar Que é o que a gente faz Sai daí O máximo que a gente faz É sai daí Tipo Agora a gente tá aqui Se a Orana Tivesse em algum lugar Fala Orana Desce daí Só Ó E era que nem vento Aí vai lá minha filha Levanta daí Pega o rana E tira ela de lá E agora O Zeus né O Zeus é tranquilo É o Seus 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 É o Seus Então ficou tido É o Seus Eles dão o remédio que vale por tantos dias que precisam tomar. Dá uns 15 dias e dá tudo certo. Não precisa fazer nada, graças a Deus, né? Aqui deu tudo certo, com a graça de Deus, tudo perfeito. Isso, imagina se tivesse que dar compreendido. A gente já sofre quando tem que pôr remédio de pulga neles, que eles estão parecendo que estão possuídos. E o remédio de verno. Eles vieram castrados, eles se conteram, ficaram todo mundo quietinho. A primeira a andar um pouco foi a Frida. A Buti foi da hora. A Frida, ela levantou, né? Depois que não estava mais... Foi comer. Aí ela desceu, foi lá e comeu, comeu, voltou e deitou, né? O restante ficou, ficou tudo quieto, né? Depois de um tempo, a Nicole desceu e comeu. Depois a Hanna foi a última, porque ela não se mexia, não. Foi, a Hanna ficou estática. Ficou lá para a dona. Depois ela desceu. Aí depois, pronto, turma. Depois eles pegaram fogo do mesmo jeito. Eles ainda brincavam de roupa, tanto que várias vezes a gente perdeu a roupa. A roupa ficava debaixo da cama, de pendurada nos... A Nicole, a gente achou esses dias a roupa da Nicole que tinha perdido. Debaixo da minha cama. A gente tinha perdido a roupa dela. Eles iam nos arranhadores, a gente olhava a roupa, estava lá em cima de pendurada, e eles caem embaixo. A gente ia lá e catava a roupa. Para tirar o ponto também foi o caos. Enfim, galera. Porque eu tinha que segurar, né? Eu que tirei os pontos aqui em casa. Porque eu não ia catar os gatos e levar na veterinária para tirar os pontos. Todos aqui de casa foram eu e a filha que tiramos os pontos em casa. Eu acho que foi amor à primeira vista. Eles têm algo de diferente. Eu senti que tinha algo diferente neles. Eles são eternamente grátis. Você vê neles a gratidão eterna pelo feito. Eles são. Né? Eles fazem com a gente muito carinho, muita atenção. Eles são nossos, assim, tão nossos que... É uma loucura, assim. É algo marcado para ser. É algo que tem que ser. A casa virou um caos. Um caos total. Um caos total. Até agora ainda não consegui pôr ordem por causa deles. A gente sofreu muito com os gatos para aceitar eles. Eles mijavam a casa. Eles ainda fazem isso, assim, mas menos, né? Agora eles fazem um pouquinho por causa da coelha e da tartaruga. O que eles fazem? Então, eles... Foi muito difícil. Isso era um homem de assustão. Gente, e é isso. Que tá calor agora. Essa é a história do resgate do Quarteto Fantástico. Foi o nosso último... Não vou dizer para vocês que foi útil. Até então foi útil. Até então foi útil. A gente não sabe que a vida é reserva, né? Mas eu espero que Deus nos dê sabedoria caso aconteça algo da gente ter necessidade. Porque eu sou assim, gente. Resgate para mim. Tem que ser de animal que está na rua. Que está abandonado na rua. Beleza, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ficar aí os videozinhos e fotos deles. Gente, do que vocês querem ver nesse quadro, né? Do bate-papo para a gente contar alguma coisa. A gente falar de algum tema, alguma coisa. Sim. Certo? Se você puder assistir os anúncios, deixa like no vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. Divulga o canal. Ajuda a gente a crescer, turma. A gente vê aí os canais crescem, né? Não estou reclamando, não. Mas eu adoraria que o canal crescesse, né? É, é de pagar que se anda, galera. O nosso é entaladinho. Mas eu também estou muito feliz com o entaladinho meu que está ótimo. Vou deixar para vocês tudo o que temos deles e é muito bom. Muita coisa. Vocês vão se divertir, certo? Então, a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. Tchau. 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 E aí